A mão dos passarinhos a cantar ao desafio Num tronco empoleirado Juntos nas margens do rio Em um canto verde e escuro Para fazer-nos passarinho Onde canta um docemente Pois a dor nesse raminho Pois a dor nesse raminho Andou sempre ao ar puro A casa dos passarinhos Lindo a mão de Deus Se os passarinhos vendessem As penas que Deus lhe deu Também eu vendi a linha Dobradas a este em um levo Lindo ramo verde escuro A casa dos passarinhos Onde canta um docemente Pois a dor nesse raminho Onde canta um docemente Onde canta um docemente Onde canta um docemente Onde canta um docemente Onde canta um docemente